Música Música A pedo da jássia famíliáke A speciam no E panese da noce Píšojno Triandojno Sarandojno Pindojno E kolamek esasto Márena Oda budía Ráno sabáne O sviđa O arom I mori tibem Vara O privara A venkidija Ni kasta Torgiame Oda kudja Márena Oda kudja 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 Mare na oda, o dia, pra nossa barranha Os vim já me morrer, coro te te deu Para o preparar Mare na oda, o dia, pra nossa barranha O dia, pra nossa barranha Mare na oda, o dia, pra nossa barranha 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 Se inscreva no canal 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 E... 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Estou! Mãe, meu pai, tem lhe De faze-neu me chame De horas que eu me trine-o Ur-xel Sa-me com chasa, especial, lou! O pari-nebe, me pari-neu chame Amém, me vou provar e ter, amém fujro vai, amém fujro vai. Amém, me vou provar e ter, amém fujro vai. Amém, me vou provar e ter. Amém, me vou provar e ter, amém fujro vai. Amém, me vou provar e ter, amém fujro vai. Amém. 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 Aki o gás na penula é extra, e se pára páre, salão dela, starina, dá-lhe. Aki, a verbi, show-não, de pôr-sa-s-me. Já, show-não. Irmão! Salve, Elias e Patronense! Aspeciano, asipena si, daj, bari, domačica! Jaša, veni! Ali, o veni a penela, da nema pari, si ma srce! Jaša! Opusti tu, opusti tu tati, Šuži si ja, šuži je barbali. Opusti tu, opusti tu tati, Šuži si ja, šuži je barbali. O acaj te di kata, acaj ta tati, Redošvange, o dolaš mi očike! Toki libe, šužo, neždo, ja vevo čine na ve, O la prema tu te, o la prema tu te, o la! Nazdravlja o El Saste! Hvala lepo! O que é isso? 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 O que é isso?